Normalmente um bom empresário ele é cercado de bons assessores se é um empresário e é um político obrigação é maior ainda não me parece esse seu caso de Luciano Caldas Bivar meu amigo Bivar de 35 anos porque depois de tanto serviço prestado ao esporte ele se passar por um vexame por uma humilhação dessa de perder uma eleição com 3,5 por cento dos votos isso era totalmente desnecessário alguém tinha que ter dito a Bivar que nos dias de hoje você tem que se propor a ser presidente estando full time no clube você parte na frente de qualquer um olha nós vamos fazer um trabalho como se eu fosse remunerado e abrirei mão porque não preciso da remuneração porque eu vou estar o tempo inteiro dentro do clube a ideia de governar um clube como o esporte de Brasília ele é totalmente fora de contexto e o sócio do esporte mostrou isso nas urnas Luciano Bivar perdeu as eleições com 3,5 por cento não me lembro de uma outra eleição em que a participação de qualquer candidato tenha tido uma representatividade tão baixa Luciano poderia ter sido poupado disso e a culpa não é dele não Luciano é cabeça dura a culpa é das pessoas que o cercam e que não alertaram de que a derrota seria acachapante como foi